Tá louco, tá louquinha. É louquinha, é o filho dela. Nossa, eu não trouxe meu pacarão, né? Nossa, você não falou nada? Esqueci de pedir. Vem, entra na água. De longe não vai dar pra fazer. Vem, Martinha, você não vai conseguir fazer. Pode dar trabalho. Vai ter uma pontinha aqui, ó. E aí, galerinha, que campinha. Viu, Luquinha? Se eu não quis vir, ó, bem feita. Cuidado com a jubou. Tá, eu ia, ó. Tá, eu ia ali, aqui, ó. Tá lamado, tá lamado. Ó, Lu. E aí, gente, que campinha. E aí, campinha. Tá, eu vou fazer a água, tá, mano? Vai, Martinho, filma nós, Martinho. Tô filmando. Não, gente, não. 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 Não pode ir pra lá, não. Não, lá que tem ganho de ver. Tô sozinha. Viu, você não tem isso? Tá bom, Martinho. Tá, ela tá um bobo. Tá, ela tá boa. Não, gente.